Boa tarde, meu nome é Cláudio, sou professor da SPM CRM, e-commerce, supply chain, varejo. Também sou executivo de uma multinacional, trabalho nesse mercado há 22 anos, mas acho que a ideia é a gente passar um pouco dos desafios que eu vejo em relação ao marketing. Eu acho que a gente tem que começar esse debate, uma pergunta que eu espero que vocês façam hoje em dia. O que acontece é que por que empresas novas como o Airbnb, Amazon, Google, Facebook, elas têm conseguido um valor de mercado e um posicionamento melhor do que empresas tradicionais? Essa é uma pergunta que eu acho que vocês deveriam fazer todo dia, porque eu faço todo dia. A outra coisa é por que o marketing, como concepção, como o professor Kotler concebeu, 2.0, 3.0, vem um questionamento constante de valor e de eficácia? Essa é uma segunda pergunta que eu acho que a gente tem que fazer todo dia. Terceira pergunta, não menos importante, o que é essa onda que todo mundo fala de inteligência artificial? O que é que isso vai acontecer? Isso vai mudar o mundo? Não vai mudar o mundo? Eu acho que pessoas e empresas que tiverem uma certa dificuldade em não conseguir ou não entender essas perguntas, elas fatalmente vão ter um problema ou de existência, ou de lucratividade, ou de renda. Essa é a visão pessoal que eu tenho e que eu procuro passar por vários boards de empresas ou nas classes que a gente tem lá. Ou seja, o grande problema que eu vejo é que a gente tem que entender o seguinte, o que está fazendo com que a gente tenha essa dificuldade? É um negócio chamado tecnologia. A tecnologia vem evoluindo de uma forma exponencial, de uma forma geométrica, em uma velocidade nunca pensada, nunca imaginada no seu contexto. E tecnologia vem fazendo um papel que saiu lá de suporte, que era a questão da, a gente pegar a questão desde o primata, depois andando bastante, chegando até a revolução industrial, para uma revolução hoje que a gente chama que é o tal da revolução digital. Particularmente, eu acho que a revolução industrial morreu no ano 2000 e nasceu uma revolução digital. A pergunta que a gente se faz logo é ser por que a tecnologia, de uma hora para a outra, ela passou a fazer essa coisa toda. Algumas tecnologias, como por exemplo, a internet ou comunidades, ela até existia na década de 50, na década de 60. O que aconteceu de uma hora para a outra? Que a gente tem a sensação de que foi uma hora para a outra que fez isso. O por que a tecnologia fez a transformação toda são cinco fatores importantes. O primeiro é uma questão dos dados. Eu chamo que os dados hoje, eles são, é o recurso natural do século XXI. 90% dos dados que nós, empresas, geramos nos últimos, 90% de todos os dados do mundo, todos os computadores, foram gerados nos últimos dois anos. Então, a nossa capacidade de gerar dados, ela aumentou muito. Dados de uma forma que a gente conhece, que é a transação, que é o texto, e dados de uma forma que a gente não está acostumado, que a gente chama de dados não estruturados, que é imagem, som. Então, uma coisa importante é o dado. Qual é a outra coisa importante que a gente não para para pensar e que a gente tem que fazer uma análise? É a questão das mídias sociais. Na essência, nós somos mames, ou seja, nós somos mamíferos, mamíferos andam em bandos. E a tecnologia permitiu que a gente consiga andar em comunidades. Por isso que a gente sente essa questão. O que é esse efeito manada? Por que de uma hora para outra o mundo inteiro tomou uma decisão? A tecnologia, essa questão da mídia social, ela vem transformando de uma forma exponencial essas coisas. Terceiro fator, não menos importante, é a questão dos canais. Antes você tinha um canal só, ou seja, voltar o tempo até zero a papel, depois você começou no ano 2000 com a explosão da internet, onde você tinha imagem e informação. E depois você começou com uma questão que a gente fala hoje, que nem se fala mais em multicanalidade, se fala em omnichannel, se fala em um canal só. Um dos fatores primordiais dessa discussão é o tal do celular. Ou seja, eu chamo isso que é um, eu brinco isso aqui, é um e-body. O que é um e-body? É uma extensão do corpo. A gente antes de escovar os dentes de manhã, ou levantar da cama, ou dar um beijo na mulher ou no filho, a gente olha para essa telinha. Isso transformou a vida de muitas pessoas. Por várias razões. Primeiro pela questão do acesso e da velocidade, mas a mais importante delas é que ela traz um sentido humano e que eu não sei se a gente para para pensar que é a questão do toque. Quando a internet surgiu, os browsers, você tinha dois sentidos humanos importantes, que era a visão e a audição. Mas o que esse cara traz no fim do dia é o toque. E quando ele traz o toque, ele não só colocou um conglomerado de pessoas que estavam acostumadas à tecnologia, mas como eles colocaram, por exemplo, crianças de terceira idade, de uma forma só e você colocou toda essa manada na tecnologia e por isso que esse negócio explodiu. O quarto fator é que quando você junta dados, canais que são exponenciais, e você junta a questão canais, dados, você tem a questão importante do quê? A questão da colaboração. Como você consegue usufruir de mídias sociais, de canais de dados, a gente gosta de colaborar muito. Eu estava ouvindo uma pesquisa três meses atrás que as pessoas, que antes elas iam a Paris, se elas entravam na igreja lá, na Notre Dame, elas ficavam na fila no passado para entrar na igreja. Agora não, 90% das pessoas, elas passam em frente da igreja, elas pegam o celular, elas batem uma foto e elas fazem o quê que a gente fala em inglês? Um sharing. O compartilhar é mais importante do que eu experimentar em algumas ocasiões. Isso é global. E aí, quando você junta o poder, deu ter dados que são recursos naturais, que eu tenho canais, que eu tenho mídias sociais e eu colaboro, qual é a grande cola que permitiu que esse negócio inteiro acontecesse? É um negócio que a gente tem uma dificuldade em entender, mas ele é fundamental com um negócio chamado cloud. O que é cloud no fim de dia? Cloud não tem nada a ver com tecnologia. Ele até usa tecnologia na essência, mas a base, o que é? Ela é a grande cola que permitiu que vários negócios surgissem. Quando você soma tudo isso, ele criou o raio da sociedade conectada. Nós somos uma sociedade conectada, inserida no contexto de uma revolução digital que transforma tudo e todos. Então, a gente entendeu o porquê. Quais são as consequências de você viver numa revolução digital, numa sociedade conectada? Basicamente, eu resumo, são várias, mas eu resumo em três. Primeiro é, a forma de inovar, a forma de ser relevante, ela mudou. Então, o fluxo de inovação que antes ele acontecia do produtor, pensa no Ford e no carro preto. Eu vou criar um carro preto e essa é a minha essência, a minha inovação e eu vou desovar e você, como cliente, tem que engolir isso. E era assim que era o processo de inovação. Nesse novo contexto, a gente vai para um desenho de co-creation, de participação, de usuário final, de valor. Então, todo o fluxo de inovação, ele se inverte. Por isso que se você for pegar as 50 empresas mais inteligentes hoje, seja no MIT, seja no Boston Consulting Group, vocês vão se assustar. Das 50 empresas mais inteligentes, nenhuma delas é uma empresa tradicional. Você não vai encontrar lá IBM, você não vai encontrar Oracle, você não vai encontrar GE, você vai encontrar o quê? Tesla, Netflix, Amazon. Porque o fluxo de inovação é outro. Então, certamente, essa é uma variável com uma consequência fundamental. Qual é a outra fundamental? É a questão do que a gente chama em inglês os outliers, ou novos competidores, ou novos entrantes em mercados. Você tem hoje características de empresas e mercados em que elas adentram num mercado não tradicional e começam a comer o teu mercado, a fomentar numa velocidade tão grande, tão grande que você começa a não entender. Então, um exemplo forte que eu gosto é a Amazon. Ela é uma empresa de varejo, mas ela também é empresa de TI. Mas ela também é robótica, mas ela também é empresa de conteúdo. E eu posso aqui continuar para vocês, porque a Amazon é um conglomerado hoje de 70 empresas diferentes. Ah, professor, é só a Amazon. Não. Google é a mesma forma. Apple é a mesma forma. By the way, a Apple é o melhor ecossistema que eu conheço no mundo. Eles têm 9 milhões de programadores todos os dias desenvolvendo aplicações para mudar a sua vida, a minha vida aqui. Em comunidades. Além disso, a estrutura dessas empresas é uma estrutura diferente, porque é uma estrutura baseada não mais em ativos. Ativo não é mais diferencial. O diferencial é serviços, é comunidade, é valor agregado. Então, é o que está acontecendo com os bancos, fintechs. Qual era a grande vantagem que o banco tinha num país como o Brasil? Agência. Lembra a propaganda do Bradesco? Ninguém vai esquecer. Onde tiver uma cidade, que tiver uma prefeitura e um correio, vou ter uma agência do Bradesco. Isso não é uma verdade mais. Nubanks, Banco Original, fintechs e outros, mas questionam esse modelo entregando para você um valor agregado muito melhor do que esses caras entregavam. Isso acontece no varejo, isso está acontecendo na indústria, isso está acontecendo em banco. Terceiro e último fator que é o mais importante de todos e que eu costumo fazer uma brincadeira. É o desgraçado do cliente, que somos nós. O consumidor ficou tão inteligente, tão exigente, tão informado que ele vem mudando corporações em processos, em produtos, em serviços, praticamente 360. O consumidor hoje, ele quer, da forma que ele quer, ele tem o poder de escolha, ele tem o poder da personalização, ele tem o poder de definir quem, quando, em qual momento e se você não fizer isso, eu aumento, alguém globalmente vai fazer. Esses três fatores, a gente entendeu o porquê que a tecnologia fez isso, quais são as consequências. E aí eu queria fechar na questão do marketing. Qual é o papel do marketing em relação a isso tudo? A gente costuma brincar que é um tsunami. Ou seja, você pega qualquer CMO hoje, a propósito, o nome é CMO de Chief Market Office, por que teve essa mudança? Porque no passado você tinha o cara de TI e você tinha o cara de marketing. Isso morreu. Hoje, marketing tem que conhecer tecnologia e você formou um cara chamado CMO. A propósito, de 40% a 50% do budget de tecnologia das empresas, eles estão indo para a mão da área de negócio ou para a área de marketing. Então, você, como marketing, eu lamento, tem que conhecer tecnologia. E de tecnologia que agrega valor a propósito. Senão, você não consegue ter diferencial. CMO é um papel importante. Como é que era o jogo de marketing no passado? Eu fazia uma comercialização básica, eu fazia uma propaganda genérica, eu defendia a minha marca, that's the game, é assim que eu vou ganhar dinheiro. Esse jogo morreu. O jogo agora, ele vai para, eu não trato mais como genérico, eu trato como indivíduo. Eu preciso conhecer você no seu detalhe, no seu momento e no seu contexto. Esse é o primeiro problema. Segundo, eu não quero mais fazer transações, eu não gero valor fazendo transações, eu gero valor fazendo o que? Relacionamento. E para eu ter relacionamento com você, eu preciso conhecer, igual casar. Qual o teu passado, teu presente, teu futuro, quantas vezes você relaciona comigo, o valor agregado, os descontos e as promoções que eu fiz. É um outro game que a gente fala, um outro jogo. E por último, não menos importante, o papel da marca, ele deixou de ser uma questão de, se alguém falar mal, eu defendo, é isso. Agora você tem que ser autêntico. Se eu gero uma mensagem de valor agregado, ela tem que ser autêntica em qualquer ponto de contato, em qualquer canal, com qualquer cliente, em qualquer momento, na venda e na entrega, na interação e nos canais. por isso que o raio do marketing está com o desafio tremendo. Por isso que hoje pessoas questionam se vale a pena pagar R$ 800 mil por 30 segundos no Lário do Fantástico. Será que o meu público, o alvo, ele está lá? Será que é todo mundo que eu vou atender? Será que vale a pena fazer um outdoor? Será que vale a pena fazer um catálogo? qual a melhor combinação entre mídia digital e off? As empresas vão ter que dar um passo atrás e dizer, antes de eu começar a fazer sair um monte de coisa genérica, eu tenho que atender o devido à brincadeira, o desgraçado do cliente. Para atender bem, eu tenho que saber quem é esse cliente, como é que eu segmento, quais são os segmentos que eu quero atender, qual é a proposição de valor que eu vou entregar. E aí, assim, eu vou otimizar o resto do negócio inteiro, de tal sorte que eu vou gerar duas coisas que o mercado hoje é extremamente contundente. Não adianta só gerar lucro, eu tenho que gerar valor também. Se você pegar essas empresas, vamos pensar no Uber, é a maior empresa de táxi do mundo sem ter um táxi, mas o cara te entrega um valor que ele é único. Então, ele revira o marketing 360, porque antes eu baseado em ativos, eu tinha vantagem competitiva e agora não é mais ativo, é momento e contexto, é base de cliente, como é que corre a base de cliente, ou seja, é toda uma reviravolta que acontece em relação a isso. E somado a isso, com esse tsunami que já está difícil, vem surgindo um outro que vem assustando empresas que é o tal da tecnologia artificial ou inteligência artificial. a gente já está perdido nesse mar, está surgindo um tsunami que na minha opinião é muito maior do que esse, porque máquinas agora elas conseguem aprender, conseguem tomar decisão e conseguem prover um nível muito maior que alguns seres humanos. esta combinação ela é explosiva. Então vocês vão ver muito rapidamente pessoas sendo substituídas por máquinas numa velocidade, exemplos, call center, triagem, chat, venda assistida. Esses pilotos que surgiram com tecnologia artificial eles são tão contundentes que eles surgiram em uma área extremamente crítica. Se você sabe, os grandes pilotos eles nasceram em tratamento de câncer. Vocês querem algo mais sensível do que você apresentar resultados contundentes em tratamento de câncer. O computador conseguir ter um diagnóstico em 4 segundos de qual é o melhor tratamento que esse cara pode ter nos próximos 3 anos com nível de eficiência que um conglomerado de 40, 50 médicos não conseguiriam. Então imagina, se a gente está aplicando isso em saúde imagina o que eu vou começar a fazer no mercado. Então eu termino com o seguinte, qual é o papel de alguém que está investindo em uma carreira de marketing hoje? como é que eu saio desse margem de tsunami e ganho relevância e ganho valor? Preparação é outra. Preparação é visão holística, é visão do todo, é não só pensar em eficiência, pensar em eficácia. ou seja, o game ele mudou inteiro porque eu saí de uma agenda em que eu tenho despesas e eu sei lá o que eu faço, eu brinco de outdoor, trade marketing, não é mais assim, quanto de dinheiro ou de lucro eu estou trazendo de volta para a empresa. E quando eu faço essa transposição, eu tenho que entender um pouco mais de quem são meus clientes, quem são os meus processos, qual o valor que eu estou gerando. Então, coisas do tipo, eu estava lendo estudos que 60% das mulheres que leem uma revista de moda, após elas passarem para uma revista de moda, elas se sentem depressivas. Certo ou errado? O ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, qual é a mensagem de valor que eu tenho que passar então? Em qual canal? De que forma? Em qual contexto? Em qual momento? Então, sentem-se por um momento na cadeira de qualquer CMO de uma empresa ou de um CEO. Como é que eles respondem a esse questionamento? Porque todos eles estão passando por esse momento. Tanto você começa a sentir coisas do tipo, discussões que eu estava participando na semana passada, já tem empresa falando de segundo TI. Os caras já não estão usando TI tradicional dentro da própria empresa, está se criando um outro departamento de TI para fazer isso aqui não serve porque isso aqui é focado em sustentação e eu quero diferenciar o competitivo porque eu saí de um jogo, acho que o que é importante vocês entendam, particularmente no Brasil a gente tem um problema muito grande de mão de obra, o jogo no passado é eu tenho que decorar fórmulas, eu tenho que decorar a Bhaskara. Se eu souber que X ao quadrado menos 4 a C eu tenho uma tendência de sucesso no mercado. Isso morreu. A gente está na era da informação de graça. A pergunta difícil é quando o X1 é igual a 2 e o X0 é igual a 1 o que eu faço com essa informação? É aí onde o profissional de marketing vai conseguir ter diferencial. Então é um modelo que ele é muito menos informacional, ele é muito mais analítico, ele é um modelo muito mais colaborativo que departamental, ele é um modelo muito mais de visão holística do que uma visão pontual. Por que que empresas como o E-Planet elas estão sobressaindo sobre empresas que a gente chama Pipelines? Pipelines são empresas tradicionais e o E-Planet são as startups. Porque elas já nascem na essência na colaboração e pensando no todo e pensando no cliente gerando valor. O lucro é uma consequência de e não o destino. Porque a nossa missão é gerar valor. Esse é o grande desafio que empresas do mundo inteiro tem. Por isso que você vai pegar, vou voltar de novo, uma IBM vale hoje 140 bilhões. O que que explica que um Facebook vale 245 bilhões? Ou que uma Google chega a valer 600 bilhões? O que que esse pessoal está enxergando que nós não estamos chegando? Lembra que o mercado ele compra um negócio chamado o que? Fluxo de caixa futuro. Que é a capacidade que eu tenho de gerar receita, de gerar valor. Quando eles olham para os modelos tradicionais e falam, entendi essa empresa, ela tem, ela é departamental, ela é limitada, ela não tem visão de cliente. Então, portanto, a capacidade dela gerar fluxos de caixas que são mais, que são maiores, é limitada. Versus uma empresa em que a criatividade está perene e ela tem como essência cliente e valor. Então, a capacidade que ela tem de gerar receitas futuras é maior. Por isso que o mercado vai para lá. Particularmente, eu não acho que nem tanto ativos e nem tanto serviços. Eu acho que a gente vai caminhar para um balanço. Mas, certamente, não vai ter a quantidade de ativos que eu tenho hoje e nem também vai ser a quantidade de serviços que eu tenho. Os profissionais do futuro, de sucesso, vão ser aqueles que consigam melhor equilibrar isso utilizando a máquina como um diferencial. por isso que vocês vão ver termos como neuromarketing ou cognitive marketing e a gente começa a criar jargões para tentar encontrar soluções de um problema que a gente não entende. Na essência, o problema é simples. Você tem uma mudança de poder para a nossa mão. Por isso que eu brinco que é a questão do desgraçado do cliente em que ele tem o poder de escolha, o poder de colaborar, ele tem o poder de construir uma marca como tem o poder de destruir uma marca em segundos. A gente tem vários exemplos do que acontece. E as empresas têm que se adaptar a este modelo e o marketing como consequência tem que se adaptar a este modelo. Sabendo usufruir dessa tecnologia que é exponencial, a gente já fala hoje que tem tecnologia que ela consegue ser equivalente ao tamanho de um cérebro de um grilo. Em 2025, nós vamos chegar ao tamanho de um cérebro humano. Em 2050, ao tamanho de todos os cérebros humanos somados juntos na Terra. Então, um fator é a tecnologia só vai ser exponencial. Qual é o papel e o diferencial que vocês vão ter em suas carreiras para poder usufruir desse negócio? Eu vejo claramente uma polarização. Gente que vai conseguir enxergar um oceano azul e ter diferencial e vai ganhar muito dinheiro e vai ajudar a sociedade. e gente que vai ficar altamente, gente eu falo, empresas que vão ficar altamente concentrados em um mar de sangue. Em que vai ser uma briga ferrenha por preço, canibalização, em que o espaço vai ser muito difícil e a mortalidade vai ser alta. Vocês, no futuro, vão ser muito, que já é um presente, a gente vai ser muito um negócio que a gente chama de gig economy. O que é o tal da gig economy? é um jargão que surgiu na década de 20 nos Estados Unidos ali em New Orleans que eram músicos que eles não trabalhavam no barzinho. Eles iam tocando e eles ganhavam por música, por show que eles faziam. O profissional do futuro ele vai caminhar para isso. Você vai trabalhar em uma empresa, talvez duas, talvez três. Você vai ser um empresário próprio e você vai ter que ser sobretudo um cara reconhecido na net como fala esse cara tem diferencial. E aí a comunidade ajuda você e você tem espaço. Se você não chegar lá você está morto. Isto é válido para profissionais e isto é válido para empresas. Ou seja, o valor agregado ele tem que ser visto. E esse é o papel do marketing. Utilizar esse ferramental tremendo para gerar valor na relação. De tal sorte que essa relação seja tão produtiva e tão importante que a gente queira permanecer o maior tempo possível. Que seja perpétua. Essa teria que ser a nossa missão. E aí a nossa missão. E aí a nossa missão.